Easy Help, aqui que você vai comprar o seu computador. Se você está querendo bom atendimento, você está querendo pronta entrega, entrega rápida que você também vai na casa do cliente? É só ligar, nós entregamos na sua casa em tempo recorde. Tem diversos endereços, a configuração que você precisa, não vai dar tempo de mostrar tudo. Toda linha Pint 1.3 até 800 você tem, pronta entrega. É só ligar para nós, nós entregamos, você pode vir até a loja, conhecer a loja, saber de quem você está comprando, que isso é muito importante, assistência técnica própria, são quatro endereços para vocês, vão a partir da sua casa. Está com preguiça? Não precisa sair de casa não. Liga para cá que você já pode receber equipamento na sua casa. Você quer ter um exemplo de preço? Vamos passar. Exatamente, esse daí, um Pint 1.3 550, com kit multimídia, fax mode, em 64 MB de memória, HD de 10 GB, monitor de 14 polegadas, preço campeão essa semana, você não pode deixar de comprar Easy Help. R$ 1.499 à vista, ou mais uma oportunidade para quem quiser comprar essa semana. Você só vai conseguir pagar. Vai pagar? Vai pagar primeiramente. Até eu fiquei emocionado. Só em dezembro. Você vai pagar um financiamento, 24 parcelas desse mesmo equipamento, de R$ 104,78 na primeira parcela? Só em dezembro. Você vê que uma mata vem correndo para o ensino. Mas já leva agora o computador. Já leva agora. Sendo aprovado o financiamento, leva na hora. Legal demais, né? Agora você tem toda a linha de acessórios e suprimentos para incrementar. Você já tem equipamento legal. Pode colocar DVD, pode colocar a placa de TV, pode incrementar, pode comprar um scanner, impressora. Você tem que ter internet. Não tem ainda? Está ouvindo todo mundo falar. Ai, qual é o seu e-mail? Está pagando vergonha. Passando vergonha. Por que a gente passa vergonha? Vai perturbar o vizinho. Para com isso. Ai, você se incomoda. Toma vergonha e vem comprar um computador. Easy Help tem um preço muito legal. Toda a linha de computadores para você. Segunda, sexta, das 8h20. Sábado, das 9h18. Domingo, somente essa loja da Vila Carrão, das 10h18. Telefone aqui da Vila Carrão. Aqui é 218-2297. Tem Interlagos, 563-18840. Temos no Bruca, em 583-3435. E tem em Guarulhos, 603-1655. Easy Help. Vem correndo tudo a quanto entrega. Você só começa a pagar em dezembro. Em dezembro. Bom demais, né? Agora.